Bota na marcha de fazer de fute que eu descarrego hoje, nem que terras 7 horas da noite Agora tu tem que chegar menos 5 horas, bota pra andar meu cunhado Cê vai ver, eu vou chegar e contar as manias Vou chegar pra andar no pé daquela porra Então é, agora vai, eu Aquela frase de incentivo, louco Sim, mano, cê não conseguiu ano passado, mano O ano foi ruim pra você, não desiste, mano Foca nos trampos, tio A única coisa que pode te trazer vitória na sua vida é trampo, mano É você trabalhar, é você batalhar Nada que vem fácil fica pra vida, mano Aí, galera, infelizmente tivemos que tirar o chevestre daqui Não dava pra fazer o serviço que a gente queria, né, fazer Não tinha espaço, né, pra gente fazer o serviço, né Aí tivemos que tirar o chevetão pra outro local, né Mas melhor pra gente, pra facilitar mais nosso trabalho Confie no seu processo Você tem confiado no processo das outras pessoas Você é você, confia no teu processo Para de ficar comparando com os processos das outras pessoas Você não sabe o que a outra pessoa encarou Às vezes ela teve um ensino médio excelente Sempre quis estudar E você nunca quis estudar Agora deixa eu te dizer uma coisa Quando eu boto uma coisa na minha cabeça Eu não desisto, não Eu vou pra cima Eu sou o cara que pra pegar uma informação É muito complicado Demora, doído Mas eu não desisto do que eu boto na minha cabeça E eu aprendi a confiar no meu processo Que demorou três anos e meio Por que que tu não acredita no teu Que só tá com um ano e meio, rapá? Quando você vier chorar pra mim Eu vou entender o teu choro Nós vamos dar um abraço Mas eu vou dizer Desiste não, pô Que tá bem pertinho Tu nem sabe, véi Tá chegando a hora da tua vitória Tá chegando a hora da tua aprovação Não desiste não Mantém esse pagamento de preço Mais humilde, você tem um carro mais topo Você tem que andar com o carro do jeito que você quer A gente é muito discriminado hoje no Brasil por isso Se você tem um carro mais velho Rebaixado A galera fala assim Olha, o carro do cara rebaixado Essa porcaria Ou se você tem um carro mais topo O cara fala assim Acabou com o carro Então a galera não tem um parâmetro de discussão Ou é 8 ou é 80 E quem vai te falar o que é certo e o que é errado Cada um gosta de uma coisa O cara às vezes gosta de futebol O outro gosta de cavalo O outro gosta... É isso Essa é a diversidade Ninguém obriga ninguém a não gostar É desse modelo aí, tá bom meu padrão Já sorri, já chorei Caminhoneiro eu me tornei, viu Meu pai queria doutor Minha mãe queria engenheiro Mas a força da bomba injetora que batia no lugar do coração Dizem que era pra ser caminhoneiro Dizem que era pra correr sentado com o joelho dobrado Caminhão afiado, visto fechado, retrômito regulado E o couro ia comendo, carneiro correspondendo Tava um par de bonita forma ali nas madrugadas, né cara Cafá 10 ligando O somzinho O caminhão ia tocando Loteiro do jefe do lado representando Aí a boca ficava boa de luxo Eita Pode pra gerar, meu filho Que eu tô precisando de açúcar Pode pra andar Bota pra andar Bota na marcha de fazer de fute que eu descarrego hoje Nem que serra 7 horas da noite Agora tu tem que chegar menos 5 horas Bota pra andar, meu cunhado Cê vai ver, eu vou chegar e contar mania Boteleu, boteleu, boteleu Boteleu, boteleu Vou chegar pra andar no pé naquela porra AJ, Rodrigo Inconfundível O top DJ que representa os caminhoneiros de todo o Brasil É assim mesmo, eu quero assim mesmo A gente tem que ter sempre esse pensamento, sabe? Que vou conseguir Vai dar certo Tá ruim, mas vai melhorar Não foi hoje, mas vai ser amanhã Sabe? Então acho que com isso e com a proteção de Deus Quando a gente quer uma coisa Você já tá com 50% de caminho andado E pedindo proteção a Deus Sabedoria Aí é que vai mesmo Então...